E mais um evento da ABQM chega a galopes em Aracatuba. Hoje foram apresentadas oficialmente as próximas competições promovidas pela Associação Brasileira de Criadores do Cavalo Quarto de Milha. Vão entrar em pista quase 1.500 atletas profissionais e amadores, além de 2.600 cavalos da melhor qualidade. Foram quatro meses de espera. Agora não precisa nem roer a unha porque ela está de volta. E chegou levantando poeira. A Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha vem para sua segunda edição em Aracatuba. E hoje foi a divulgação do que vem por aí. Vão ter algumas festas sociais. Vai ter no dia 12 a festa das crianças. No dia 10 teremos uma festa da primavera. E foram os nossos eventos que praticamente são quatro eventos dentro de um só desse mês de outubro. Serão quatro competições. O 40º Potro do Futuro, a 13ª Copa dos Campeões, o 5º Derby e o 2º Juvenil da Raça Quarto de Milha. Juntos já foram feitas quase 7.600 inscrições. 4% a mais do que o registrado em 2018. Então vem muita gente para cá. De novo. E o espaço foi ampliado. Mais restaurantes, mais lojas, muito mais entretenimento. Então nós vamos ter mais estrutura para receber o público de Aracatuba e região. No total serão 14 modalidades, prato cheio para quem vem competir. Agora, para quem vem conhecer, se prepare porque você vai ter vontade de morar no Parque Clibas de Almeida Prado. Nós queremos ser para sempre a capital equestre da América Latina. A capital do quarto de milha. E é para isso que toda a organização, associação, a BQM, junto com o município, junto com a região, com a participação do Estado, dos poderes constituídos, para que a gente possa manter essa bandeira do crescimento. Anota na agenda, no chapéu, onde fica mais fácil. De 6 a 13 de outubro, a BQM vai tomar conta das arenas. A entrada e o estacionamento serão gratuitos. É, não dá para perder, né? As competições começam a partir de domingo, mas os portões do recinto já vão estar abertos no sábado, a partir das 11 da manhã, para visitação.